Deus abençoe a tua vida, queridos, quero ser profeta de Deus, na sua vida estou aqui no monte, aqui na cidade de Curitiba, quero orar e abençoar a tua vida, querido, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza de algo, você não parou nesse vídeo por um acaso, quero ser profeta de Deus, e aquilo que estava travando a tua vida, eu creio, e hoje Deus abre o mar, e você passa, e canta o hino da vitória, Senhor eu levanto as minhas mãos, a favor desse meu amigo, dessa minha amiga, e como profeta de Deus, eu abençoo a vida desse meu amigo, dessa minha amiga, para que teu nome, ó Deus de Israel, venha ser glorificado, levanta a tua cabeça, nada está perdido, Deus é contigo.